Pegue seu Minecraft agora mesmo, e esse vídeo aqui não é um clickbait, é por tempo limitado e determinado, só que eu não sei quando essa promoção vai acabar. Então pra isso, assista o vídeo pra você saber como funciona pra você conseguir seu Minecraft e assista até o final pra você compreender e entender como que você consegue resgatar. Porque é um pouco complexo de entender, mas depois que você assistir esse vídeo você vai conseguir sem problemas nenhum. Só que se você não assistir, cara, só acessando os links da descrição, você vai ficar meio perdido. Então vem comigo que eu vou estar explicando pra vocês. Bom, primeiramente, por que que você deve ter um Minecraft original? Primeiramente, rapaziada, ter a versão original do jogo é um sonho de qualquer pessoa que não tem. Pelo simples fato que você vai conseguir acessar o Hypixel, que é o maior servidor do mundo. E também, rapaziada, você vai conseguir colocar skin pra todo mundo conseguir ver. Vai conseguir, por exemplo, a capa, né, do Lunar Client, que eles estão disponibilizando gratuitamente junto com a parceria da maior plataforma do mundo de streaming, né, galera? Então você vai conseguir várias outras coisas tendo uma conta de Minecraft original. E o legal disso é que é como se fosse um comércio. Você vai valorizando a sua conta. Você vai ganhando uma capa ali, vai conseguindo um cosmético aqui totalmente gratuito e você vai transformando a sua conta de Minecraft em uma conta mais rara. Mas aqui no vídeo de hoje eu não tô pra falar sobre essas contas raras. Eu posso estar, digamos assim, fazendo um novo vídeo explicando mais pra vocês como que a sua conta deve valer mais dinheiro do que você pagou nela. E como você deve vender um valor que realmente ela vale, se ela realmente vale, né? Como você descobrir quanto a sua conta vale quando tem algum cosméticos, alguma coisa do tipo. Então eu posso fazer um vídeo sobre isso, se vocês quiserem, deixa bastante like aqui nesse vídeo. Se a gente pegar mais de 500 likes aqui nesse vídeo, eu vou fazer a boa pra vocês. Outra coisa também que eu vou fazer aqui com esse vídeo aqui com a meta de likes. A cada 100 likes eu vou escolher um comentário, eu vou responder vocês nos comentários, quiser fazer pergunta, qualquer outra coisa. Pode utilizar o campo dos comentários, a gente interage bastante aqui no canal. Não se esqueça também de se inscrever e ativar o sininho das notificações, que amanhã vai sair um vídeo muito brabo, às 1h da tarde. Vem aqui no canal que você vai gostar bastante do vídeo de amanhã. Já tô avisando vocês que vocês vão curtir bastante. Mas antes de qualquer coisa, deixa o like aqui e comenta aqui embaixo qualquer coisa relacionada ao vídeo, beleza? E o que você acha que deve ser essa, digamos assim, essa promoção do Minecraft. Então vamos lá começar a escrever mais explicações, já que eu falei o motivo por qual você deve ter uma conta de Minecraft original, digamos assim, obrigatoriamente. Porque daqui a uns dias, provavelmente, launchers até mesmo de Minecraft vão deixar de existir, já que eles estão fechando contratos fechados, até mesmo com ter launcher, né? Pra quem não sabe, realmente tá acontecendo isso. Mas vamos lá, rapaziada. A primeira coisa que eu queria deixar bem claro pra vocês é que isso são meios de parcerias. É a mesma coisa que o Discord Nitro tá fazendo com várias outras lojas, outros aplicativos até mesmo, né? Literalmente, quando alguém baixa o aplicativo de algum parceiro do Discord, né? Na exata parceria, né? De uma data até dar o data. Literalmente, eles conseguem pegar um gift de Discord Nitro, onde você pode utilizar o Discord Nitro gratuitamente. E a mesma coisa no Discord. Se você tiver Discord Nitro no Discord, literalmente, você vai liberar alguns códigos, como exemplo, né? Do Xbox, Game Pass e outras outras coisas que você vai tá recebendo, né? Literalmente aí, totalmente gratuito, entre astas, né? Já que você vai tá pagando. São parcerias, né, rapaziada? Então, é uma coisa bem interessante que o Discord faz e que o Minecraft começou a fazer também. Humores dizem que o Minecraft vai pra Epic Games e é uma das coisas que está muito forte, principalmente nesse final de ano. Principalmente lá na gringa, aqui no Brasil não se fala tanto, a galera tá cagando e andando. Falar bem a verdade pra vocês, desculpa aí o termo. Mas essa é a realidade aqui dos brasileiros, a galera tá mais tranquila. Mas eu acredito muito que possa vir, porém ele não vai entrar gratuito. Vai entrar o launcher gratuito, né? Mas pra você conseguir uma conta, talvez eles liberem uma promoção que nem eles fizeram com o GTA V no Epic Games, né? E o GTA V também tem o seu launcher gratuito, porém você tem que comprar o jogo que nem o Minecraft. Então, literalmente, eles podem fazer que nem o GTA V e vai dar bom, né? E bom, rapaziada, literalmente pra você conseguir seu Minecraft no vídeo de hoje, a gente vai estar utilizando a maior plataforma de streaming do mundo. Lembrando, não necessariamente no meu canal, né? Muita gente já sabe que lá nas minhas lives tem como formar pontos, etc. Não é esse meio, só pra deixar bem claro que no início do vídeo é uma maneira nova que eu tô trazendo o vídeo pra vocês. Eu prometi pra vocês aqui no canal que não vou ficar trazendo maneiras repetidas. A não ser que passei muito tempo e tal, se muita gente nova aqui ainda não sabe, aí eu vou lá e faço o vídeo e tudo mais, né? Mas, rapaziada, o que que acontece? Literalmente agora tá tendo várias promoções, principalmente nessa maior plataforma de streaming do mundo. Se eu falar o nome aqui, o YouTube já como? Já para de recomendar o vídeo, né? E até mesmo assim corre o risco do meu vídeo não recomendar, porque eu e o YouTube, você sabe como é que é. E literalmente, galera, você acessando lá, você já tá ocorrendo vários eventos, como o CSGO Week e também a Twitch Rebels, que é a promoção que tá rolando aí juntamente com a parceria com o Lunar e o Minecraft, né? Literalmente, rapaziada, pra quem não sabe, a Twitch Rebels, né? Pra você que ainda não sabe, tem como você conseguir uma capa ou uma bandana dentro do Lunar Client, que é um client de Minecraft, onde tem várias modificações. E essa capa aí, esses cosméticos, ele vai ser um cosmético que vai valiar, vai tipo, valorizar de sua conta de um nível que vocês não têm ideia. Porque ele é um cosmético eventual, ele não é um cosmético que dá pra comprar. É que nem a Minecon, por exemplo. Existem 7 mil Minecons no mundo, e ela é uma capa eventual. Sendo assim, conforme vai passando o tempo, mais ela vai valorizando. Eu tenho uma Minecon de 2016, e ela já tá passando de 5 mil reais. Então, quanto mais tempo ela vai passando, mais ela vai valorizando. E, enfim, mesma coisa aí com esse cosmético do Lunar, fechou? Então, você pega gratuito e literalmente vai valorizar sua conta. A Minecon não foi diferente, foi gratuito. Não pagava nada pra pegar Minecon. Então, é algo totalmente surreal e é interessante que você faça aí. E, junto nessa promoção, rapaziada, tem como você conseguir o Minecraft. Sim, rapaziada, tem como você conseguir o Minecraft. E, literalmente, pra você conseguir o Minecraft, eu vou estar explicando aqui de acordo agora. Bom, pra começar, rapaziada, essas promoções aí estão sendo por tempo limitado. Então, eu não sei até quando vai acontecer. Mas, pra você conseguir, é necessário que você acesse um canal que esteja ao vivo. O meu canal vai ser referência pra vocês aqui. Mas, não necessariamente você precisa utilizar meu canal, beleza? A gente só precisa de um canal ao vivo. E o meu canal sempre vai estar ao vivo porque eu faço o Her Run. São live 24 horas lá pra você formar pontos e pegar premiações. Porém, o mérito do vídeo hoje, a intenção do vídeo hoje não é essa. A intenção do vídeo é falar sobre essa promoção. Lá no nosso site roxo, galera, pra quem não sabe, tem a opção de inscrição. E essa opção de inscrição, eu vou começar pela inscrição pra explicar um pouco mais rápido, que é a parte mais rápida. Depois a gente vai aprofundar mais em relação a essas promoções aí, fechou? Essa inscrição, galera, você pode pegar ela com Amazon Prime. Então, se alguém da sua família tiver Amazon Prime, Amazon Video ou Amazon Music, literalmente você vincula com o site roxo e, literalmente, você consegue dar uma inscrição totalmente gratuita. E aí que entra o pulo do gato. Porque você dá uma inscrição gratuita. Agora, literalmente, a Twitch, acima de duas inscrições, você vai estar recebendo um código pra você estar ativando e recebendo um Minecraft original. Sim, um Minecraft original. É uma promoção que vai durar entre o dia 4 e dia 11 de novembro, pelo que eu recebi aqui o e-mail e tudo mais. Fechou? Então, essa promoção vai estar rolando desses dias até tal dia. Bom, se você já passou desse dia, não se preocupa, porque se você der o sub no meu canal, você recebe 2 mil like points. E é o suficiente pra você pegar o item em gerador de Minecraft, que é disponível apenas pra quem é subscriber. E ele custa 2 mil like points, que é os pontos que você recebe dando o sub no meu canal. Então, você pode acessar aí o link da inscrição e dar o sub lá, que vai dar na mesma. Ou você pode pegar duas contas, dar uma pro seu amigo, uma pra você, uma pro seu irmão, sei lá. Você pode escolher, né? Então, é algo interessante e é algo que deve ser estudado por você. Acessa lá, dá a exclamação loja, exclamação points. Tem várias coisas que você pode conhecer lá, começar a farmar e etc. Beleza? Que é bem interessante mesmo, beleza? Então, vamos lá. Outra coisa também, essa promoção que tá rolando lá, se você assistir as lives e tals, literalmente, além de você conseguir os códigos de cosméticos do Lunar, você também pode conseguir aí o Minecraft assistindo as lives. Sem ser pra minha live, tá ligado? Tipo, assistindo live, literalmente. Então, você acessa aí o link, começa a farmar. Eu vou deixar o link tanto da minha live quanto da Bru, né? Então, você pode tá farmando a live dela também. Se caso você se sentir interessado, você pode tá farmando lá. E, literalmente, você vai juntando os pontos aí também, né? Caso você não consiga, porque é que nem o Valorant. Quando eu tava em beta, eles lançaram lá no site roxo e girava automaticamente depois de um tempo que assistia, né? Então, você ficava assistindo, assistindo. Uma hora ele liberava. Simples, fácil e prático, né? Então, era bem simples mesmo. E acabava que você conseguia ali pegar o teu Minecraft, etc. E acabar aí utilizando ele da melhor maneira, entendeu? Tá ligado? Utilizando aí o Valorant da melhor maneira, né? Na versão beta e tal. E você também consegue pegar o seu Minecraft aí e fazer o que você quiser, beleza? E também você pode farmar pontos na minha live, que é mais rápido do que você conseguir pelo site roxo. Então, se você quiser, cara, deixa minhas lives abertas. Elas são 24 horas, tá bom? É só você deixar lá juntando, farmando, juntando pontos. E quando você juntar, você pega na lojinha e pronto, acabou. Não tem segredo. Acesse aí o link da descrição e comece a farmar se você ainda não farma. Pra você pegar o seu Minecraft original e acabar trocando aí seus pontos e outras coisas também. Como Valorant Points e outras coisas, né? Tem até V-Bucks no Fortnite. Cara, você não vai se arrepender. E acessa aí e comece a farmar o mais rápido possível pra você pegar o seu Minecraft original agora mesmo, beleza? Então, acessa aí e não perca tempo, cara. Porque vai valer a pena. Eu prometo pra você que você não vai se arrepender, tá ligado? Então, vai lá e acabe farmando aí mesmo, fechou? Que você vai gostar bastante aí do farm de pontos mesmo, fechou, rapaziada? Então, galera, o demais é isso, tá ligado? No vídeo de hoje eu vim aqui só passar pra vocês como que isso funciona e etc, né? Como que funciona essa relação aí do Mine que muita gente tava me perguntando, né? Então, tá aí, rapaziada. Tá aí a explicação rápida e objetiva, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal. É nóis. Um grande abraço aí todo mundo. E eu vou passar agora um tutorialzinho pra vocês que ainda não sabem como funciona. 2022, ano de Minecon. Eu acredito que todos vão receber uma capa. Foi falar em Minecon? Você utilizando o código secreto. Minecon. No site roxo, você concorre a um Mouse Gamer e a lenha, é claro, de ganhar um bônus de points. Ou seja, você já começa ganhando. E se você quer ganhar essa capa, obviamente você precisa de Minecraft original. Então, se você quer um Minecraft original, acessa o link da descrição e começa a deixar as lives abertas pra você ganhar pontos. E acabar trocando em Minecraft, capa do Minecraft, Mouse Gamer e até mesmo um PC Gamer. Link do site e do formulário pra você participar do sorteio do mouse na descrição. E aí